É, meus amigos, depois desse preview aí que alguns veículos tiveram acesso a poder postar conteúdos acerca do Tekken 8, começaram a surgir gameplays aí puros de cada um desses personagens, pelo menos dos que já foram anunciados, e é isso que nós vamos trazer aqui no vídeo de hoje pra gente poder comentar, pois a gente vai assistir aqui na íntegra um gameplay de Jean contra Nina, sim, rapaz, tá muito legal isso daqui. Se vocês curtirem esse vídeo aqui, tem outros que a gente pode pegar, poder trazer, comentar, ver o gameplay em detalhes e tudo mais, Saudações, Delício Caio Nobre, bora lá pra mais um videozinho de Tekken 8 nesse canal delicioso, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, deixa aí o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se não recebem os nossos vídeos, se vocês conhecem o procedimento, acesse aí o nosso site camelo.net poder ficar por dentro das críticas de filmes, análises de jogos e notícias, e considere se tornar um membro aqui, se você puder, poder ter acesso a recompensas, como seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos, sorteios exclusivos para membros e ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp, pra gente poder trocar uma ideia lá, firmeza, todos os dias. Se você não puder, deixa um comentário aqui sobre o vídeo, que você vai assistir agora o gameplay e tudo mais, as suas considerações sobre, e veja ele até o final, que já ajuda imensamente, galera. Então, bora lá, deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente poder começar a conferir esse gameplay delicioso de Tekken 8 aqui, e podemos ver que a seleção de fase está aqui sendo mostrada pra gente, com um total de 5, sendo estes aqui os que já foram apresentados pra gente em gameplays recentes e tudo mais, até mesmo nos previews que eles trouxeram, né, os veículos. Então, simbora, meus amigos, que eu tô animado a poder ver esse gameplay aqui com vocês. Olha, não reparem a qualidade do vídeo, tá, pessoal? Que ela tá em 1080p, tá? Ela não tinha uma qualidade um pouco mais superior em termos de resolução, mas ainda assim tá muito bonito, cara. Tá bem legal de ver, saca? Estágio Yakushima, não é isso o nome? Desculpe deixar você esperando. Indo a algum lugar. Beleza. Ó, começamos ali com o Hit Engage por parte da Nina. Já utilizou ali o Hit Smash pra poder acabar com a barra de Hit nesse primeiro round aí, ó. Hit Engage por parte do nosso querido Jin também. Só trabalhando ali nos avanços. O player de Jin tá muito quieto, cara, e a barra de Hit vai indo embora, ó. Você tem que estar em constante ataque pra barra de Hit não acabar muito rápido, ó. Ele acabou utilizando ali o Hit Smash também. Ó, entrou no estágio de Rage, né, vamos dizer assim, onde ele habilita o Rage Art pra poder ser utilizado. Hora de acabar com isso. É, esse Rage Art dele a gente tinha visto, né? Até que não arrancou tanto assim, não. Costuma arrancar mais, pessoal, por conta de alguma coisa, assim, de repente que eu não reparei, por eu não entender tanto, assim, das mecânicas do Tekken, né? Nossa, combaço, mano. Olha. Nossa senhora, louco, hein? Ó, já utilizou ali o Hit Engage, ativado um recurso ali da sua barra de Hit, mas utilizou o Hit Smash e acabou com tudo também, hein? Nossa senhora, utilizou o Hit Smash ali também a Nina, mas acabou errando, velho. A barra de Hit foi toda embora nesse sentido. Não tem escapatória, entrou no estágio de Rage ali, utilizou o Rage Art a Nina também. Os tirinhos. Morra em silêncio. Nossa, o gameplay parece que tá muito da hora, né, cara? Eita, nois! Tom, um Rage Art ali também, de trocação aí, ó, de boa. Nossa, esse é o poder do demônio próprio, assim, esse próprio. Hum, Hit Engage ali, ó. Na verdade, não foi exatamente o Hit Engage que ela utilizou, não. Foi só a ativação do Hit System mesmo que ele fez ali com a Nina. Utilizou o Hit Smash e errou de novo, acabou tomando um counter ali do Jin. Nossa, que bica na cara, mano. Ó, vem combinho, vem combinho. Ah, acabou errando ali, dropou. Uh, rapaz. Ele utilizou um Hit Engage ali que tancou o ataque da Nina, então basicamente deve ser isso, né, galera? Tem certos momentos que a gente vê ali, o pessoal tancando ataques nos trailers, deve ser proveniente desses Hit Engages, né, que são ataques aí que eles utilizam e acabam carregando ali aqueles dois ícones dos oitinhos ali que estão na barra do Hit pra eles poderiam utilizar os recursos quando esse sistema tá ativo, saca? Nossa Senhora. Tava arregaçando o Jin ali, entrou no modo do Rage... no estado pra poder utilizar o Rage Art. Ele acabou dando aquela... Ah, agora gastou bem o HP, hein? Nu! Ó, o último round ali agora pra gente poder conferir, meus amigos. Pô, tá bem legal o gameplay, velho. Bem legal mesmo, assim, o peso das porradas e tudo, sabe? A forma como os dois personagens estão desempenhando ali também. Interessante ver a utilização da barra Hit, né, assim, de forma tão pura, sem ser trailer, coisa scriptada, esse trem assim, sabe? Uh, tomou. Ó, utilizou o Hit Engage ali, mas foi defendido. E acabou tomando um Rage Artzinho ali pra poder finalizar o round de vez. Morra em silêncio. Morra em silêncio. Cara, bem legal, viu, velho? Bem legal. Tem vários desses gameplays, assim, pessoal, que eles estão postando, né, a galera que teve acesso aos previews e tudo. Eles estão pegando certas lutas e colocando online pra gente aí. Se vocês curtiram o videozinho, a gente pode pegar mais alguns, trazer aqui e poder ver como é que tá o gameplay de outros personagens, né, porque aqui a gente teve da Nina junto com o Jin, né, o gameplay dos dois ali se enfrentando. Mas tem outros, pelo que eu vi também, da Jun contra o LoL, tem do Kazuya contra Jun e por aí vai, saca? Da Xiao Yu também, que foi revelada aí recentemente nessa semana. Mas, sim, a gente vê o gameplay puro e simples, assim, a utilização do sistema Hit, né? Eu acho bem massa, assim, pra gente poder ter um vislumbre dessas mecânicas em funcionamento. Embora, assim, né, as pessoas que estão jogando parecem que não são players tão experientes, assim, o que é absolutamente normal, porque isso aqui é um preview que eles tiveram acesso e tudo, então tem aquele momento de familiarização com as mecânicas do game, entender como é que tudo funciona, mas deu pra poder ver bem ali a utilização de alguns dos recursos do sistema Hit, né, como o Hit Engage, o Hit Smash, tudo que são coisas que eu expliquei, inclusive no último vídeo que a gente trouxe sobre o Tekken aqui no canal. Então, convido vocês a assistirem também, que foi um preview que a IGN soltou, que tem por volta de oito minutos ali, com eles explicando bastante sobre as mecânicas e o que eles tiveram acesso e tudo mais, e informações que eles devem ter pego com os produtores do jogo também, né. E agora eu quero muito saber a opinião de vocês, meus amigos. Vocês aí, principalmente, que manjam de Tekken, né, que como eu sempre comento aqui nos vídeos, eu não sou um grande entendedor, eu tô pegando um pouco mais agora da franquia poder acompanhar e tudo entender da história, entender mais das mecânicas e tal, embora eu já tenha jogado os antigos, mas eu não tenho essa familiaridade tão grande assim, eu quero muito saber de vocês aí que entendem da franquia, que manjam de Tekken. O que vocês acharam, mano? Vocês gostaram da utilização do sistema Hit? Embora a gente não esteja vendo ele sendo utilizado na sua total capacidade ainda. Eu quero muito saber, pessoal, a opinião de vocês aí, deixa aqui embaixo nos comentários e mais uma vez, não se esqueçam de deixar também o likezão aí no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais e... fuemos, meus amigos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri